Bom dia, 11 horas da manhã Giro Yifken Osaka Notaki Osaka Cho, que é o nome dela Essa cachoeira aqui, eu já esqueci o nome dela Lá em cima está o Masaru Jory Vamos lá Essa é a primeira cachoeira Durante 5 horas nós vamos andar Na montanha de Ontaki Aqui é a montanha de Ontaki Na frente tinha um paredão Na verdade isso aqui é Chegou a ficar assim Larva Larva da montanha Larva do vulcão que explodiu de Ontaki Muitos anos atrás Na verdade explodiu esses tempos atrás Mas explodiu só Para risca né Vamos lá Eu estou com uma Eu esqueci o meu sapato Estou com uma Estou com uma De plástico do jet ski Cara como está escorregando Estou no meio de cair hoje Mas isso ai Vamos lá Começando aqui já Descadinha Rapaz mas que sabão essa Nossa eu vou andando as pedras vai ser foda É isso ai Bom que não molha Bom que se molhar não tem importância Olha ai Olha ai Olha ai Olha ai Olha o lugar lindo né Eita nois Isso ai né Eu estava lá agora Vamos lá Vamos lá Como eu já tenho uma condição de flip Já anda um pouquinho mais rápido Né Ah Que é Que é o nome dessa cachoeira Mitsu Que puta aqui ó É É É É isso ai ó Olha que lugar legal Isso é tudo construído Através da larva do vulcão é isso aí as escadas prepara prepara que é só cinco horas de viagem de viagem e ela tá assim fora em 11 horas da manhã ou daqui a gente volta a 6 horas da tarde ainda em dois aqui é a piscina aí ó nossa que piscina é coisa chique né o que eu acho que eu acho que é um momento que eu acho que é um momento